O vermelho é a cor da paixão, a cor do meu cabelo. Quando a cor dura, ela é brilhante, viva, energizada. Meu cabelo fica cheio de vida, e eu também. E gostaria de sentir isso todos os dias. Por ser cega, não posso realmente ver a cor do meu cabelo. Não preciso ver, posso sentir. Não preciso ver, posso sentir.